O meu papo é um par de ajustação que nós estamos a bem com ele. A gente está agora, a gente está ajustando o aumento de água e corrente. Durante um período que o barato está a fazer 30 dólares para o barato. Agora que nós estamos a fazer com o preço de corrente abaixo, a gente está orgulhosa que é um momento difícil de reduzir o preço de corrente. Essa gente está chamando de medida, medida para ajudar o povo. A gente está chamando de ajustação, talvez, de uma maneira que nós estamos a fazer, a gente está chamando de medida para ajudar o povo. Por exemplo, a gente não há aqui, a aumentar nossa pensão. Não há malasacrar e aumentar com o meio da longa regulação. Não há destruir, não há? A gente está fazendo tanto que há o veículo. Então, a medida de mais pisar, a gente está trabalhando com a parede de caça. Antes da terra, onde não está, a gente está trabalhando com o meio da longa regulação. Não há que ter, cada um tem que pagar. Não há aumentado, não há bem com o meio da longa regulação. Isso é que eu estou a fazer com o barato de pensão, mas eu estou a perder a roupa. Não há bem com um monte mais de ajustação. A gente está trabalhando com o meio da longa regulação, mas eu estou a perder a longa regulação, mas eu estou a perder a longa regulação. Eu estou a perder a longa regulação, mas eu estou a perder a longa regulação. Tem gente grande, tem gente solteira há 25 anos, casada há 42 anos, dois anos, entre outros. E, seguramente, assim, nós podemos mencionar também, nós subimos o meio da longa regulação, e nós podemos baixar o máximo para o povo. Então, eles expressam com a gente, de maneira que nós não temos nada, está preocupante para a comunidade. Então, eu vou deixar o tempo para o povo. Então, eu vou deixar o tempo para o povo. Então, eu vou deixar o tempo para o povo. Então, eu vou deixar o tempo para o povo. Então, eu vou deixar o tempo para o povo. Obrigado.